Oi chat, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Hein? Eu espero que sim. Eu sinceramente espero que sim. O cara não está atualizando. Agora atualizou. Agora apareceu o chat, porra. Lamassilento, Calixto, It's Flammer, Dragão, Pedro, Redrenzo, Redrenzo, Hachiaru. Olá. Eu vou... Roberto. Eu vou me afundar mais uma vez o meu novo vício, que é Paladinos. Uou! Então, se alguém quiser jogar junto comigo, apresente-se ao guichê mais próximo. O Calixto para sempre. Guru Denpantzu. Cheguei caralho. Eu tenho alguns vídeos, alguns vídeos para mostrar para vocês hoje também, que eu me espera chegar mais gente e aí a gente mostra os outros vídeos. Eu estou no momento. Eu estou no momento... Bom dia, eu te dou um Redmenge. No momento. É isso que você quer falar. E aí, Leonardo? Ah, eu estou streamando agora e eu acho que a live vai ter uma duração menor do que ela costuma ter, de modo geral. Porque a gente vai gravar hoje o Vértice. Na verdade, né? E aí... E aí... E aí, Tremidinha God. Se tiver alguém aí querendo jogar comigo, pode entrar na minha party. E aí, os Kiri... Obrigado pelo sub, cara. Não vai ser ao vivo. Não vai ser ao vivo o Vértice, porque a casa está uma zona ainda. E... E... Eu acho que é basicamente isso. Mas, eu tenho mais... Se for falando do Chaos Legends, eu tenho mais alguns jogos para a gente explorar. Na nossa série de lives de jogos de ação esquisitos do Playstation 2. Do Playstation 1. Coming soon. Então, vamos jogar uma partidinha aqui. Eu não sei se... Não, tem pessoas aqui. Acho que o Hachi acabou de entrar no jogo. Vamos esperar ele entrar aí. Vapo. Então, temos mais... Mais tranqueiras vindo ao caminho. Sabá que está alugando também. Beleza. Então, espero ser isso. Comprei um quilo de farinha Pra fazer farofa Pra fazer farofa Pra fazer farofa Fá-fá Esse Telegram sou eu, tá? Tô com fome Qual é a receita mais rápida Com a mesma energia que dá pra fazer? Ovo frito Ovo frito Você precisa de ovo E de uma frigideira Ovo... Não com ovo cozido Se suger muito o frito, ovo cozido Só mete um... Bota um salzinho em cima assim do ovo Sabe? E aí, cadê os meus amigos? Doon Red Mage E... Quer que eu te chame também? Sabá que tu tá online já? Um orégano vai bem também, viu? Eu não, mano Todo mundo é ruim aqui Mas uma coisa que eu descobri nesse jogo É que você não precisa ser bom nele Mecanicamente bom Você precisa só ir no objetivo Você vai no objetivo, você ganha Tipo, se o time for no objetivo Sabe? Porque as pessoas desse jogo São taradas em não... Em não... Ir no objetivo Cara, não aparece Amigos pra colocar no... Ah, não Aparece aqui Eu já te chamei Tem que esperar você aparecer aqui Ô Sabaki Acho que você me tem na Steam Vê pra entrar na... Entra na minha partida Só tá parecendo o Rifazo aqui Não tá parecendo o C Ah, tá aqui Você entrou Ponto Mais alguém quer ir? Mais uma vaga Ou posso meter a fila aqui? Bom Qualquer coisa a gente pegar na próxima? O que é um Bulldack 3x Hot? Eu vou tirar a mata-mata Ou não Não vou deixar a mata-mata Vai Vou entrar na fila Ih, ó Explica o que é um Bulldack 3x Hot Ah, o Lame em coreano Sei T.. Morra de pinguim Então, como a gente vai gravar o Vértice Hoje é só às 9 E se eu for fazer live depois do Vértice Vai ficar muito tarde Então tô encaixando uma livezinha agora Ô David, não me fode, David Oh, Paulo, olá, olá, olá Seize Seize seu campeão O rover é meu favorito Tá sem tanque, sem flanco Bom Ah, pegaram tanque Então, tá sem flanco Quem que eu pego no flanco? Já tem tudo Então Então vou pegar um dano Foda que eu não sei o que faz cada boneco, né? Então vou experimentar o meu amigo Dragos Dragos Customize seu campeão Então, o flanco é tipo É você ir, tipo, pegar os inimigos pelas costas, basicamente Boa noite, mano, peteca O plat Então, dois tanques é sempre bom Você disse que dois tanques é sempre bom Eu descobri Que a galera não gosta de jogar de tanque Tipo, eu joguei algumas partidas de tarde hoje E, mano, ninguém quer pegar tanque Ninguém quer E ninguém vai Ninguém usa o tanque pra nada, tá ligado? A galera quer se espalhar Cada um pro lado E foda-se Foda-se o tanque, tá ligado? Tipo, os pais Tudo vai virar O que é que você faz, meu amigo? A batalha está começando Titanic Ah, faz sentido Faz sentido Ah, eu tô indo de Fernando, né, infelizmente É, e tipo, pô, a galera não aproveita não, tá ligado? 2, 1 A batalha está começando A batalha está começando A batalha está começando A batalha está começando É a primeira vez que eu estou jogando com esse boneco, hein? Chet, calma, relaxa Ops É, eu preciso... É que eu quando sotei a gosma Eu estava recarregando as balas Eu sou o Harold A batalha está começando A batalha está começando É que eu estou jogando Eu sou o enro Fiquem calmos que eu to me acostumando com esse boneco ainda chat, não me xinguem por favor, não me xinga porque eu sou frágil Fiquem calmos, não me xinga, não me xinga Fiquem calmos, não me xinga, não me xinga, não me xinga Não era pra ir pra trás, fuck Então não é que esse game é basicamente Overwatch, Overwatch é basicamente esse jogo É o contrário Eu nunca joguei nesse mapa também inclusive Não tô não, não tô que te mexeu não, a gente tá em... 4? Acho Ah não, total, falta usar o que sim Total Eu preciso me acostumar ainda Preciso me lembrar das skills 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 É, bom, aí não dá mesmo, realmente Eu falhei com o meu povo Ou não, ou sim Na verdade eu preciso flanquear mais com esse boneco Aproveitar que ele voa e tal É, bom, aí Tchau, tchau. 5, 4, 3, 2, 1... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho. Tá difícil. Eu preciso não ir de cara, eu acho, talvez. Quem sabe. Perdoa, time. Perdoa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda é preciso me acostumar bastante com esse boneco. Paladins Overwatch, pra mim, no momento Paladins. Eu sou a terra. Vindos da morte. Caralho, eu preciso aprender a me portar com esse boneco. Inferno. Eu estou morto. Esse jogo é engraçado, sim. Casuco. Mas eu gastei uma graninha pra abrir uns personagens a mais, já. É tipo, coisa de 30 conto, sabe? Nada super criminoso. Caralho! É tipo, o Overwatch 2 não me empolgou nada, assim, cara. Pra ser bem sincero. Usos! Sejer! Feito! Estou sem pontos Ah, ele bota todos os Entendi Saquei Agora entendi Agora eu saquei A Plat joga no Switch Douglas, ela vai saber te responder 5, 4, 3, 2 É que pra mim é difícil jogar FPS no controle Então Tem isso Ah, como assim, mano? Ah, ele estava nas minhas costas, filho da puta Ah, ele tem motion control no Switch, é? Porra, estou vacilando Grandemente, né? Nossa senhora Mano, não estou fazendo nada Tá muito vergonhoso isso Caralho Ah, faz sentido Plot Oh, não Botão Botão Errado Ah, faz sentido Ah, faz sentido O tempo está ficando. Time to hunt. Eu não posso voltar. Caralho, que se vingou de mim na mesma moeda. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, olha. Caralho, caralho. Caralho, caralho. 3, 2, 1. Much obliged. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Morremo! Perdemo! Que que foi mancada? Ah, sim, ué. Pega, pega, pega no contrapé, né? É a tentativa. Quero ver se ele se respondeu. Caralho, o cara foi double down. Só pode sim. Só pode mesmo. Pô, o cara não respondeu? Desculpa Ah não, eu tava esperando o palingue racial só Pode, mencionei Suave Vai pegar uma Bom, eu vou pegar o Drogons de novo Foda-se Mas uma coisa que eu reparei Assistindo streamings de Paladins É que o pessoal xinga Drogons de modo geral Tipo, ah, pega outro boneco, seu lixo Não pega o Drogo, seu otário E coisa assim Não sei se é só impressão minha Ou se... Se é isso mesmo Porque a impressão que eu tenho é que é isso mesmo Faz sentido Gilberto Gilberto Onde está o Drogon? Onde está o Drogon? Onde está o Drogon? A batalha está começando. Comprar cavalinho? Ah, ops, a hora já foi. E assim começa. A batalha está começando. Filha da puta! Filha da puta! A batalha está começando. Isso é o melhor que você pode fazer. A batalha está começando. A batalha está começando. A batalha está começando. Filha da puta! Filha da puta! Você não gosta deomerar o time. Mas o que é? Eu vou ser a vergonha do time de novo. Não me perdoem. A batalha está começando. Aqui, obviamente, ele é bem diferente da Pharah, né? Então, eu preciso me... Eu tô com a mentalidade de Pharah aqui, sabe? Eu fico achando que uma skill é outra ainda. Olha, pelo menos, pelo menos, quando eu ajudava o Overwatch, eu não perdi a um duelo de Pharah. Eu vejo que eu não... Pelo menos, essa mão eu não perdi ainda. Eu vejo que eu não perdi. Eu vejo que eu não perdi. Eu vejo que eu não perdi. Porra, fui pra frente demais. Caralho, eu fiquei preso no cenário. Porra. O cara me lutou. Tira, fala Galvão. 15 segundos restante. Tô me enrolando com os botão, véi. 10, 9, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 1. Porra. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai dar certo isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perdão. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembra quando eles não eram publicamente arrombadões do caralho? Fihá! Quer brincar ou vamos brincar? Eu errei, errei o comando. Mas morreu, matei mesmo assim. Vamos, time! Eu tentei segurar! Tentei, tentei, eu tentei segurar. Desculpa. Deixa eu, eu vou adicionar quem me adicionou aqui. PI. PI. Já adicionei, né? Não, você também. PI. Tá bom. Deixa eu mostrar rapidamente pra vocês. E aí, Neg, tudo bom? Eu quero mostrar vídeo pra vocês. Um momento. Vocês me dão um momento pra mostrar um vídeo importante pra vocês? Chat. Ah, é. Também não posso condecorar. Tá, eu quero primeiro, eu quero... Peraí. Tem que fazer toda uma preparação aqui. Jogo, eu quero que você... Cale a boca. Cadê? Tchau, cala a boca, jogo. Ahn, aí... Tá, janela tá aqui. Beleza. Valeu, Don Red Mage. Valeu. Ahn, pay. Ok. São vídeos mais inocentes. Mais inocentes, tá? Hoje tem mais inocência. Ah, aqui. Isso aqui é muito bom. Renan apresenta... Farofafá. Comprei um quilo de farinha pra fazer farofafá, pra fazer farofafá, pra fazer farofafá. Comprei um pé de porco, farofafá, e orelha de porco, farofafá. Pus tudo isso no fogo, farofafá, e orelha de porco, farofafá, com a fome de lobo, farofafá, eu enchi o meu peito, farofafá. Xucrute! Farofaró, 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 far Eu espero fazendo careta. Dentes. Everybody now! Haha! Era isso. Vocês sabiam, chat? Vocês sabiam que o Sérgio Malandro teve uma carreira curta como músico que ele tem discos pelo menos um disco lançado. Não sei demais. Sim, esse bicho aqui na bateria é brabo. Ele é idêntico um primo seu. Rap do Ovo é dele, sim. Mas tem uma música aqui que é... Alguém não viu esse vídeo do baterista mascote? Esse aqui é... um clássico. É... Dias da Semana. Interpretado por Sérgio Malandro no disco de... 1982. 82. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Dias da Semana. Um clássico do Sérgio Malandro. Olha a cara de novinho. Olha a cara de novinho dele. O fim de semana comeu bem, é... Eu vou ouvir. Você, você, você... É... The Ray. Obrigado pelo sub. Eu nem é... Eu quero você, você... Segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Sábado, 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 sábado... Sábado, sábado, sábado... Domingo, eu quero te amar. Obrigado, Leandro Obrigado Precisa ler um livro pra saber o que vou falar É, é um Guruvão brabo, né, na verdade Tipo, fim dos anos 70 Começando os anos 80, sabe Ainda pegando um pouco de anos 70 Agora vocês conhecem Dias da Semana do Sérgio Malandro Sim, uma parada Meu Tim Maia, assim Essa 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 música Ela era Foi por muito tempo O tema oficial Tema não oficial Do Amigos do Fórum Que era o podcast do Kotaku Brasil No caso, né Tinha mais uma coisa Ah, eu ia mostrar o vídeo do Do Bichô Do Bichô Eu não conheço o Marcos Vale Um, dois, dois, três Um, dois, 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 três Ajuda Um, dois, três Eu, crânio do baralho, importar, de quem? Buscar amigos De quem eu, de quem eu devo, de quem eu devo importar um deck de drogos? Pegue o meu, tá bom Baralhos Cuspe Avua Dano Latex Então eu avua, eu vou Eu vou É tipo uma build Eu peguei esse menino aqui também, o Zinho, tirando Peguei esse menino porque ele é estiloso, também E tem o Kakashi aqui também Kakashi cansou de jogar Shuriken e pegar uma metradora Não vai comer, Neg Bom, bom jantar pra você Você está em linha, Yoshi Cadê? Deixa eu chamar o... Tenta entrar na minha partida aí que eu não tô te achando pela equipe do jogo É... Quem mais queria entrar? Eu... Eu tô off no Steam? Ah... Tô, sim Ué, não era pra estar desconectado no Steam, não O que tá acontecendo nessa porra? Ué, aqui ó, pareço como desconectado Não entendi Aqui você tá offline pra mim também, Yoshi Ah, o Steam tá baleando, né? Ih, caralho Então, eu não consigo acessar minha lista de amigos É que tá Tá, amigo Valeu, Gilberto Tenta abrir o meu perfil aí, Yoshi Colocar juntar-se a partida Meu perfil do Steam Acho que vai, ô Tsss Tá, convidar por nome Por nome Pronto Aí E o... Ai, caralho Eu saí do grupo Eu apertei pra sair do grupo Que burro Caralho Por quê? O grupo tá montado ainda aí Por acaso Ah, obrigado É... Eu ia convidar Eu não sei se quem é o líder do grupo agora Eu não sei Aqui não parece que tem ninguém online pra mim Então acho que vamos... Ah Alguém no chat Manda aí o nick pra... Eu digo, é bom Opa É bom É bom, viu É... Quem tinha pedido pra ser adicionado no jogo aí Na party Manda no chat Manda no chat aí Que o Hacharo Coleta Foi, acho que foi Tem cosplay? Sim 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 Ó Tem sim Então Pode meter aí Pode meter o play aí Eu não sei se todo mundo que tá no grupo Tem... Tem... Sub No nosso canal Mas... A gente pode ir pro Discord Para papear enquanto joga Enquanto joga Eu vou... Mas bota tudo Bota sem... Sem parcimônia Assim É... Eu vou entrar lá no... No jogabilidade clube O Yoshi já até entrou no canal já Na sala de jogos 2 Do jogabilidade clube Tá bom Estamos entrando lá Atenção Alô Alô Opa Opa, opa Ahm... Vai ser mata-mata, né Deixa eu ver Mata-mata, é Isso Ahm... Eu não sei quem eu pego, não Eu vou debucker aquele cara lá Que eu fui da outra vez Tá bom Tá todo mundo aqui Eu vou jogar de fúria Pra gente ter... A gente vai de dois... Duas... Dois healer Ah, já foi Desculpa, Blot Vou pegar um tanquezinho pra gente Vou É bom que é um tanque mais ofensivo, né O Bar... Barique É, deixa as torretinhas dele Ele bate bastante Hum Já que faz um tempo que eu não jogo isso aqui Vamos ver se eu lembro como é que eu não joga Ah, é Que nem andar de bicicleta Esquece, né Você sobe em cima e cai Fudeu, a gente não vai ganhar não Porque a gente tá contra o Gabriel das novinhas Ih, fudeu Pô, tem o polpa de suco lá Tem o polpa de suco Ah, esse modo que foi É, é mata-mata Pô, minha arma começa a ser descarregada Eita Eu vou manter isso perto A batalha já começou A batalha está começando É Ih, caralho Fui bombardeado Ih, eu me joguei Oh, não Ah 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 Caralho, estamos me mandando bem até, mas assim, o score não está tão, ah caralho, o score não está sim, aquelas belezas, né, mas, a gente está jogando bem. Ih, good night. Esse jogo tem um barulho gostoso de headshot, de tiro de modo geral, assim. Ah, tentei curar o, tentei curar, mas é difícil curar. Tentei curar as vezes, tem que ter mira, aaaah, eu vou morrer. Porra. Tô pensando como um genus, por que, Plot? Esse plane. Não! Aaaaah! É, então, eu estava comentando isso de tarde com o Yoshi, eu fico, eu me acostumei mal com o genus, eu tento curar pela parede. Ah, ops. Eu também estou, na verdade. M, morriu uma alta... É, então, eu acabo esquecendo. Não! Como é que essa mulher, Snipe, consegue me matar de close range? Boa pergunta. Vou pular no trampolino escuro. Atenção de procurar. Tenho paciência, Morton. Caralho, o Camilo direto em mim. A gente vendeu? Nice! Nice! Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Show! Showzíssimo! Tem 10 eliminações secantes! Brabo! Força Instrutiva! Frenético! Frenético! Por que não dá pra botar de novo? Procurar de novo? Não é porque é verdade, verdade, verdade. Winners! Aqui é só Winners! Choose your Champion! Grover's my favorite! Chacina é o quê? Nem não é. Também não sei. Chacina eu acho que é o Mata-Mata, não? Não, esse é Mata-Mata mesmo. É, o Mata-Mata eu chamo a Mata-Mata. É... Eu pego... Vou pegar o meu Charak. O Mata-Mata é o seu campeão. Fernando! Ah, é King of the Hill. Monopetak informou. Eu não faço ideia se Paladins ainda tem um cenário... É... Eu sei que teve um momento, mas não sei se ainda tem. Cenário Pro de Pro Player. Melta na minha presença. Só tem... Só tem flanco no time. Eu ia pegar a boneca lá que tem o cabelo da Fiora do LoL. Hum... Mas... Em King of the Hill, eu não gosto muito dela. Sei. Eu acho que esse boneco que eu tenho ia se dar bem em King of the Hill. Sei, carai. A gente tá contra o menino. Menino satânico. Olha que da hora a arte do meu boneco. E olha que feia a arte da Eevee. Pois é... E apenas quando você pensou que você era o sexismo. A arte da Eevee. Eu apareço. Botar fogo no fungo. Ah, é porque ela tem o cabelo igual a de uma boneca do LoL. Tipo, com uma mechinha vermelha assim. Hum... Ai, meu Deus. Queria dar um melee. 5... 4... 3... 2... 1... E assim começa. Não deve ter pecado Moncey. Ah, é esse lugar aqui. Eu vim aqui pra assassinar essa criança. 1... Ei! Eu estou com medo. Eu te vi que ele tinha uma criança. E eu já entendi qual é a dele, que ele é igual a sombra mesmo. Ele deixa um ponto assim no mapa, e por ele tá morrendo, ele volta. E eu fui atrás do ponto que ele deixou. O Bargu era a gente ali, tem um... Não deu, não deu. Fomos garfados. Meu Deus, como é que esse pirata tá se curando tanto? Pirata, né? Ele rouba a vida. Vou cair lá, no ponto. Tentar matar eles aqui em cima. Nossa, matar 85 pessoas diferentes aqui. Matei o capeta em forma de guri aqui. Eles viraram em mim, hein? Eita. Parece que o deles tá lá em cima, né? É, deve estar tudo lá em cima. Tá enchendo o saco dentro daqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Pô, sai daqui, Victor. Tá. Morri. Não, não. Disse Anakin, Yoshi e Skywalker, isso. Isso não quer dizer, double. Só que esse jogo tem dois personagens que são crianças e os dois são insuportáveis. Entrei. Entrei também. Matei o Victor e o suporte dele. Boa. Caralho, atropelamos. Atropelamos. Tô com o ciclo do lado aqui, lá em cima. Atropelamos, fi. Nossa senhora. Essa última do Groover é muito forte. Não, Yoshi. Você morreu. No meio do caminho. Essa é a coisa desse mapa, né? Quem tá ali em cima tem muita vantagem pra quem tá no ponto. É. Tem uma diva me metralhando aqui no ponto. Otário. Caralho. Vou morrer. Vou morrer. Pra Deus. Tô no ponto, tô no ponto. Eu vou ter... Eu tive que... Eu tive que me... Bater em retirada. É, Petruco. Esse aqui é o jogo do futuro, cara. O jogo de tiro do futuro. Rejeite Overwatch 2. Abrace Paladins. Nossa, tem 45 pessoas aqui em cima. Tem. Hora de quê? Morrer, aparentemente. Mas... Hora de morrer. Tem algumas sonoplastias desse jogo que são muito boas. Nossa, eu tô... Tô indo atrás dos subplasters. Tá bem acirrada essa partida aqui, hein? Tá quase... Tá quase empatado. Eu vou ali em cima, mato o healer deles e morro. Vou ali em cima, mato o healer deles e morro. Não, é final. Meu Deus, tomei fio. Não, não. Yikes. Desgraça! Desgraça! Pagando do ponto. Hum, bom. Pagar distância é foda agora. O Victor tá só o pô da rabiola Não tá mais Eu tô no ponto aqui Tem dois do time Caralho, como que você me acertou, fio? Desculpa, Jarek Veja esses músculos Eu sou o Juggernaut Desculpa, chat Desculpa, gente E aí, otarinho Seu mini otário Ih, otou o outro ali Ih, eu morri Cai em buraco Puta que pariu Ah, não Tomei fear Também Matei o pirata Que é o cara que tá matando muito lá Boa Eu tô sem escudo Obrigado pela cura O suporte deles aí No meio da gente E tem uma criança atrás E o Victor lutou Boa Boa Ainda acho que a gente segurou muito esse ponto Viu Não vou mentir não Foi Acho que a gente segurou até que muito esse ponto aqui Segurou pra caralho assim Boa mulher do gelo Boa mulher do gelo Hum Aê porra Matamos três aqui Boa 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 porra Boa Incrível que sempre é duas eliminações no meu né Só duas Deve ser tipo multi kill, sabe the Eu vou essa é uma saideirinha, daqui a pouco a gente vai começar a gravar o vértice eu acho E aí também vou comer alguma coisinha rapidinho Quem você gosta mais de Nutella ou de doce de leite? Doce de leite, tranquilo gente, não é nenhuma questão Um teste de caráter Eu passei? Passou Ah que bom, que bom, ficou feliz Por que ter que escolher um só? Os dois Doce de leite, aquele que vende em Barra, em Minas, aquilo é maravilhoso, cara Não tem como Não sei se eu já comi esse tipo de doce de leite Eles vendem normalmente em posto de gasolina em escada que vem em quareadinho eles Ah tá, 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 tô ligado, tô ligado, tô ligado Tem um doce de leite de uma marca chamada Roku, eu acho que é Roku Ah sim, já ouvi falar Eu quero ir de dano gente nessa, peço perdão Tá bom, tudo bem Que eles tem um doce de leite de café que é uma delícia Que que eu vou em? Será que eu tento drogas de novo? Tenta O que pode acontecer é a gente perder Tá bom Não custa nada, acontece O Rogos O Rogos O Nutella acho gostoso, mas não tanto com o daquilo no geral Eu vou testar o seu baralho, Flat Eu comprei um pote de Nutella que não é Nutella né, tipo creme de avelã genérico assim Porque ele vinha numa chicrona assim, de vidro Sim E eu achei top E aí eu comprei aquele espalhinho de sal, o Stixi Hummm Nossa, ficou muito gostoso, mergulha ele na Nutella e come, ó Mua Nice, nice O único problema é que você come o pacote inteiro de uma sentada É, perigoso Isso aí pro estômago deve fazer uma delícia Nossa É pra criar a imunidade Você fica sem cagar dez dias Doce de leite argentino é melhor que isso Eu nunca, nunca comi Nunca comi Nunca comi Ah, eu já comi, mas não Não concordo Mas é bom O nome do meu deck é Xablau Hummm Vamos testar o deck que a Platy nos fez Nos fez? Ela fez especialmente pra gente, hein É, pode perguntar Uma churrasqueira Daquelas pequenas Depende, ela vai botar fogo na sua cozinha ou não? Não, eu quero uma daquelas que você usa carvão e não que você taca fogo na casa Entendi Ah, eu não sei realmente Pô, é barato uma churrasqueirinha portátil? Ah é? É, ó Tipo, menos de cem reais Caralho É, eu já tava preparado pra desembolsar mais de cem Mas será que não é meio furreca, não? Não sei Aí eu teria que pesquisar a fundo Não, mas o que eu tô vendo aqui, ó Que a média é tipo, ah, cinquenta, sessenta Tem várias nessa faixa de preço É aquela churrasqueirinha pequenininha, sabe? Tipo, fazer churrasco pra duas pessoas Sim, sim Pelo menos de cem reais Pelo menos de cem reais Não sei se você tem que fazer Pelo menos de cem reais Que boas 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 Então, eu nunca comi dos tigres argentinos Vocês podem mandar Pra fazer degustações em live Olha só que boa ideia Que comedor de casado é um que fica pulando de lado pro outro É o tigre da Kellogg's É o Lucario O Lucario Olha o nick do cara nesse caso Qual é esse? Não Então, vem Vamos É, voei pouco Voei pouco Nossa, o convidão de casado entrou ali no beco e rugiu pra mim Eu fiquei com medo e recorrei Iiii... Ele achou que você era uma casada... Pô, mas eu não fiz merda, eu devia ter me jogado lá em cima... Eu tô confundindo os botões, eu preciso ver se mudar alguma coisa, peraí... Ahhhhh... Esse cara da espada tá completo aí... Hum... Vamos lá. Não consegui... Uma coisa foi feita! Caralho, agora eu me confundi com os botões. Eu tenho que me acostumar com a botão novo. Nãoorende! Fique sua, turma! Fique sua fire! Mas planta um cara! Plata o cara, fogal JP! Seguro fez promessa estilo anime agora. É. Ah, o comedor de casada me comeu. Meu Deus, morri gente, é isso. Só deu. Ah, tem que lembrar de usar minha ult. Ele dá mais dano que o meu. Eu também, eu tô com a ult cheia. Inclusive. Só o ult? Nossa. É. É, eu acho que sim. Mas no caso é um bom mata comedor de casada também. Sim. Tá. Aí eu fui otário. Nossa, perdemos o que teve. É, não. Vamos nos recompor. Perdemos ainda não. Ô louco, vai, acredita, acredita. Vai que dá. Tô arregaçando o Victor. Tem uma galera que... Cheguei, 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 cheguei. Tem, 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 tem alguém atrás, eu acho, ou não? Tá por aí invisível. Tá por aí invisível. Otário. Vapo demais. Vapo. Vapo. Agora é só abrir melhor no começo do mapa. Vamo lá. Eu tô com a ult cheia. Então dá pra assassinar um tanque aí. Pô, achei esse buraco do Jusão aí, maior style. A arma dele faz um barulho de sabro de luz. Ah, pode crer. Uma tira que faz a skin aqui. Aham. A skin do Boba Fett comunista. Isso. Oi. Eu vou focar ou Tony Tiger ou Cervantes. Beleza. Três. Beleza. Tony Tiger é um bom nome. É um nome de quê? De comedor de casado. De comedor de casado. Cervantes também é. Tá direito aí. Aham. Tem alguém atrás da gente, Sky, eu acho. É, sabia. O pessoal que tava aqui na esquerda faleceu já. Matei a Sky que tava atrás da gente. Nossa! Mísseio na cabeça. Mísseio na cabeça. Mísseio na cabeça, porra. Aqui é... Aqui tem... Tem alguma coisa. Tem jogador de fora. É. Tem alguma coisa que a gente tem aqui. Matei o Victor. Comidão de casada. Boa. A Sky entrou ali na esquerda. Só dar uma pisadinha no ponto aqui. Tô no jeito que eu soube. Nesse centro não tem nem como desviar da... Da onde da Sky. Ferocious! Ah, eu tô confundindo o botão de novo! Que ódio! Que ódio! Ah, eu... Ah. Não, não, calma. Eu ia falar. Tô focando o Victor, mas ele fugiu. Vamos lá. Nossa, tem alguém atrás de mim. Lá em cima, o pirata. Tá difícil, pirata? Tá difícil de acertar? Nossa, eu tô muito tirambaço do pe... Ih, gente, tô envenenado. É o meu fim. Adeus. Sky atrás da gente. Sky morre. Ela tá... Caralho! Que boneca chata da porra! Se encontrar, eu vou lutar nela. Só porque ela é muito chata. Pirata entrando aí na igreja. Ih, entrou o cara da espada. Nossa, o ult dele é o ult do... 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 Caralho, eu achava que ia pegar nele a minha gosma. 15 segundos remaining. Caralho! 10, 9, 8, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Entrando pelo outro lugar. Sky e o servante de mim, meu Deus. Entrei aqui, peguei o Hurtai. cara tem um victor nas costas do carro matamos boa e talvez ele tenha perdido o ult boa 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 que isso, o tig saiu dando piruleta boa se tigre a gente no carro eu vou chegar lutando cansei de sofrer tem que ficar de olho na sky sim morreu a gente se afastou muito por hoje isso é o melhor que você pode fazer nós temos o litérius tanto de horas né horas horas mensais ou semanais e de minutos e de comerciais passados mas aí a Twitch faz esse favor ou desfavor pra gente passar comercial pra caralho que isso Plat? você sabia que o Sucril foi inventado com a intenção de fazer as crianças se masturbarem menos? sim, sabia para o que? sim o cereal o cereal o cereal como a gente conhece hoje sim ele foi criado como um incentivo para as crianças se masturbarem menos os jovens não as crianças fizeram um mascote gostoso pois é não ajuda né só alimentou os furries só boa boa matamos de trás da onde o Sucril tá soltando pensa no ponto aí que o Victor gastou o ult dele essa é a minha também aparentemente criança jovem tipo de açúcar não se masturba né não sei na verdade qual foi a lógica deles eu te tricko? nós estamos com o Sucril vocês sabiam gente mandar uma curiosidade aqui também manda manda existe um cavalo que a única função dele é testar se a se as fêmeas estão no período fértil porque é um cavalo meu whatever assim que ele tá lá só pra ver se a mulher a fêmea vai tentar transar com ele e aí se a fêmea tenta transar com ele eles pegam essa fêmea e levam pra um cavalo bom porra que vida triste esse cavalo e aí esse cavalo nunca fica com as fêmeas eu tô triste por ele mas existe uma prática que é de vez em quando dão deixam ele transar um pouquinho é ele dá uma foda pra ele e fica triste ó o Victor atrás morri é não não vou entrar lá morri não filha da putas e assim vocês sabem que a cota do twitter da Kellogg desativou porque as pessoas eram muito thirsty pelo 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 tigre é Sky atrás caralho me matou filha da puta essa Sky é um inferno ela ela tá um inferno ela tá um inferno essa Sky viu sei lá o cara da espada tá foda o o o o o Ah, eu sou paulo, eu sozinho subo um porco também. Com porco também rola isso aí. Essa do Ayrton, você não acredita, Platy. Você acredita? Acredito. Caralho! Matei o cara da espada, o cara da espada. Ai, o Tony Tiger na minha esquerda. Pô, a Tony Tiger na minha esquerda tomando tiro da direita. Caralho! Tá difícil, viu? Ih, a bomba da... Ih, perdemos essa bomba da Sky. É, deu não. Deu não. Deu não! Você é um positivo? Sim. Sim. Ahn... Então... Gente, é isso. Muito obrigado, amiguinhos, pela companhia. Nada? Muito, muito obrigado. É... Eu vou sair aqui do... Saindo aqui... Do chat do... Do... Do voice. Valeu! Valeu, valeu, até mais. Valeu, valeu. Chat! É isso. É... É isso. Espero que vocês tenham se divertido. Espero. Espero... Agora eu vou... E aí, Marvio? Olá! Obrigado pelo sub. A gente vai agora... Eu vou agora tomar um negocinho. Talvez comer um negocinho. E eu vou... Ver se meus amigos estão prontos para gravar o Vértice da semana. Que será sobre jogos. Então... Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Peço perdão pelo... Stream... Mais curto. Um pouquinho mais curto do que o normal. E... Eu espero vê-los... Em... Algum momento aí. Do... Futuro, do passado ou do presente. Certo. Eu vou... Eu vou... Para casa agora eu vou. Pararatimbum, Pararatimbum. Eu vou... Mandar vocês para minha amiga Kinoko. Minha Vítuber favorita. Certo. É... Sejam legais com ela. E é isso. Obrigado de novo. Boa noite. Hidratem-se. Cuidem-se. E... Vão lá. Dê um... Dá um... Dá um oi. Para Kinoko. É... E é isso aí. Beijos e... E... Tchau. Eu... Eu... Tchau, tchau.